Para o Ministério Público Federal, no Maranhão, o ex-presidente e o diretor executivo da Fundação, José Sarney, aplicaram indevidamente recursos repassados pela Petrobras para financiar projetos de incentivo à cultura. A aplicação indevida teria dado um prejuízo de R$ 298 mil aos cofres públicos. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União encontrou diversas irregularidades na aplicação da verba do Programa Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, entre elas o uso de notas frias, empresas fantasmas e contratações irregulares. Os recursos de R$ 1,3 milhão foram repassados pela Petrobras à Fundação José Sarney em troca da dedução do Imposto de Renda da estatal. O dinheiro tinha a finalidade de desenvolver a documentação museológica e bibliográfica da Fundação e montar um acervo com os documentos referentes ao período no qual José Sarney era presidente da República. Os procuradores demonstraram que a aplicação irregular dos recursos provenientes da isenção fiscal causou prejuízo de pelo menos R$ 298 mil aos cofres públicos e pedem a restituição deste valor e ainda a condenação dos ex-dirigentes da Fundação nas penas de multa, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios e incentivos. Obrigado. 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 Obrigado.